Churrascão, churrascão na obra Churrascão da cultura Onde tem vestígio de obra, tem churrascão na obra Ô meu povo, estamos chegando para mais uma edição do nosso churrascão na obra Que é o maior sucesso, o maior sucesso E dessa vez nós estamos aqui nos IPs, vamos conhecer a obra, vamos lá Vem cinegrafista, vem comigo, vamos lá Vamos entrar de com força aqui, deixa eu ver se o pessoal está aqui na obra Pera aí, para chamar a atenção do pessoal, vem cá, vem cá Vamos chamar a atenção do pessoal, vamos lá Tem que bater né cara, vamos Pera aí, segura aí, segura aí, segura aí Vamos ver se o pessoal está na obra Fala pessoal Tem gente aí, bora entrar, bora Olha lá os meninos, olha lá Olha a obra aí Chegamos em mais uma obra Tá todo mundo morto aqui, é uma obra ou velório? Que isso, que que é isso Fala parceiro, qual o seu nome? Felipe Abner Felipe Abner é nome de artista, você viu? Qual que é o seu nome? Moacir Amorim Mas tem gente, será que vai dar pra carne, vai dar pra todo mundo? Qual que é o seu nome? Moacir Amorim Olha lá, bicho, isso aqui é nome de artor de novela O Hélito Venerano O Hélito Venerano Joel Farias Acho que era o Gil Jupiá, parece um pouquinho Olha aqui o chiclete com banana Chiclete com banana Qual que é a rádio que houve aqui? Cultura Cultura, cadê a minha empresa, Matexu, que vem visitando aqui o churrasquinho na obra O Matheus da Matexu, tá aqui no pedaço Aqui, ó Grande Matheus, tava aqui no camarim, né? Passando a maquiagem pra aparecer na televisão Com certeza Matexu, um sucesso Sempre Nesse projeto Obrigado por você ter aceito o projeto E nós chegamos em mais uma obra, hein, Matheus? É isso mesmo Então amanhã, a Matexu, vindo visitar mais uma obra aqui junto com vocês, o grupo RCN, né? Verdade Só lembrando o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Matexu Tem muita coisa pra falar Porque agora o negócio é o seguinte Churrasco tem que ter bebida Tem que ter refrigerante Tem que ter animação, não é mesmo? Com certeza A gente já tem, inclusive, o vocalista do Chiclete com Banana Então nós vamos fazer O Bel Marques, nosso Bel Marques O nosso Bel Marques de Três Lagoas Então você pode escolher o que você quer ser Engenhos Novaí ou Chiclete com Banana Acho que Chiclete com Banana é melhor Mais a cara do Brasil, né, Matheus? Mais a cara do churrascão, não é mesmo? Então vamos agora descer toda aquela carne, toda aquela cervejada E fazer uma festa aqui nessa obra Vamos lá Olha lá, pessoal Tá pegando, o negócio tá pegando A brasa tá quente A carne tá assando A casta também tá do jeito Tem bebida E tem a galera mais animada do Brasil Ao som de um bordão, rapaz Hoje é sexta-feira Hoje é sexta Segura, nenê Olha lá, você viu Chiclete com Banana Já tá louco, hein Chiclete com Banana já tá maluco Esse aqui tá no Guaraná, não tô acreditando É, tem que ser Hã? Tem que ser, tá no Guaraná Ele é mentira Ele usa boné, é meio quietinho E aí, baby, sucesso? Sucesso, total Hoje é sexta-feira Aqui lembra o baby, hein Da família de novo Baby, é baby, é nóis Tá bonito Olha o Gil, olha o Gil O Gil já tomou alta já até agora Negativo Só duas Tá tudo certinho? Só duas Tá tudo certinho Vai lá, olha lá Vamos lá, vamos mostrar mais aqui Olha aqui, o pessoal Opa, fora o chicletão O rapaz do Tropa de Elite lá Esqueci o nome dele Ah, eu não acredito Ah, sério O polícia do Tropa de Elite Eu vi O policial É do bem? Eu lembro o nome dele Eu não 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 lembro o nome dele Gente, independente de qualquer coisa Esse aqui também é do bem Vocês lembram do Jack John? É nóis Processo absoluto Gente, é uma festa essa obra É Breck Jack 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 É Tá bom, não mostra esse erro não, tá? Vamos aqui falar com o Mateuzinho Mateus, que festa animada Super animada Super animada E a Matexul tá presente também Numa obra como essa Com aquele acabamento E com aquela forma de pagamento Bem bacana Aquelas possibilidades incríveis Na hora de construir ou reformar É isso mesmo, viu, Juninho? Nós estamos do básico ao acabamento O que vocês precisaram ir pra obra Pra reforma Ou pra construção Estamos lá pra atender vocês, viu? Você também é o nosso convidado A dar um polio lá na Matexul E é claro que nós vamos chegar na sua obra Vamos lá A festa continua Churrascão aonde, pessoal? Na obra Tá fraco, tá fraco Churrascão aonde? Na obra Essa festa Tá um sucesso Mas eu tenho que dar tchau, hein, velho Eu não aguento mais não Mostra aqui a rapaziada Aqui o Jubileu Chiclete com banana O Baby O Gil lá de Jupiá Aqui, ó O Gil, olha o Gil Jupiá aí, ó Beleza Rapaziada aqui, ó Do Bop aqui O Salsicha Valeu, Salsicha E a Matexul Marcando o Brasença Rapaz, você resistiu até o final desse churrasco Até o final do churrasco, Juninho E vai voltar novamente Com certeza, viu? Obrigado a todos os nossos apoiadores São muitos Obrigado o Porto de Areia Nossa nova esperança Obrigado a Casa do Mabre Casa do Construtor Campaxi Tintas Que Carvão Muito obrigado Telha e Cia também tá com a gente Black Bull Conveniência Campaxi Tintas, eu falei São tantas empresas, gente Todas as empresas que estão com a gente Muito obrigado Esse é o que, galera? Churrascão na obra! Churrascão na obra Churrascão! Oferecimento Casa do Construtor Três Lagoas Aluga que fica mais fácil Campaxi Tintas Tradição é o nosso forte Casa do Mármore Acabamento com garantia Panorama materiais para construção Os melhores produtos com os melhores preços Construous Mix Solução de concretagem Solução de concretagem Com alto padrão de qualidade Porto de Areia Nova Esperança A sua obra começa aqui Telha e Cia As melhores churrasqueiras Com garantia e mão de obra especializada E que carvão Seu churrasco merece que carvão Apoio Conveniência Black Bull Churrasco na...